E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre Vasco da Gama, falar sobre gigante da colina. Pois é, amanhã, às seis e meia da tarde, o Vasco realiza, acredito que o jogo mais importante com toda a certeza deste ano de 2022, mais um dos jogos mais importantes da história recente do Vasco. O Vasco jogou uma Libertadores em 2017, a última destes últimos anos do nosso gigante da colina. Em 2018, o Vasco ficou na Série A, mas não jogou nenhum jogo importante. 2019, a mesma coisa. 2020, a mesma coisa, claro, ainda mais caindo para uma Série B. 2021, nem se fala. Ou seja, é o jogo mais importante da história recente do nosso clube. Não apenas pelo acesso, porque, na minha opinião, o Vasco é sempre obrigado a subir quando joga uma Série B do Campeonato Brasileiro. A gente trata como final, mas tem que ser uma final em que o Vasco deve sair como vencedor. Não há outro resultado que se não a vitória e automaticamente o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. É uma final pela questão de ansiedade, do nervosismo. Mas, para o Vasco, não deve ser uma final. Deve ser uma partida em que o Vasco entre e saia como vencedor. Porque o Vasco não pode permanecer mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. E por que eu falo que é um dos jogos mais importantes da história? Porque não é apenas um acesso, não é apenas uma subida Série A do Campeonato Brasileiro. Eu venho falando isso para vocês nos meus últimos vídeos. É um retorno. Quando você, torcedor vascaíno, for falar O Vasco subiu? Não fale isso. Fale, o Vasco voltou. Porque é exatamente isso que vai acontecer. O Vasco, no ano de 2023, caso confirme o seu acesso amanhã, não apenas retorna à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele chega com tudo na primeira divisão. Com relação a investimento, com relação a competitividade, com relação a elenco, e principalmente com relação a... Como eu posso falar, né? A força dentro, realmente, do nosso futebol. Pois o acesso vai implicar diretamente nos planos do Gigante da Corena para 2023. A gente não gosta de trabalhar com essa oportunidade. Mas em caso de uma permanência na Série B, o Vasco vai investir. O Vasco tem em contrato lá R$ 190 milhões para receber no ano que vem, para investir no elenco. Ou seja, em caso de permanência, o Vasco vai contratar, o Vasco vai trazer jogadores realmente bons o suficiente para disputar uma segunda divisão. Porém, é claro que um acesso à Série A vai mudar completamente os planos da diretoria Cruz Motina, que o clube pretende ir forte no mercado para montar um elenco competitivo. Uma das promessas ao empresário do Andrei, o Giuliano Bertolucci, era essa, exatamente. De que todo atleta que tivesse livre no mercado, e que Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, todos esses grandes, gigantes que têm um orçamento maior do que o do Vasco, tivessem interesse que o Giuliano Bertolucci pudesse oferecer ao Vasco. Porque o Vasco vai estar na briga, como foi no passado. No passado, o Vasco entrava nas brigas, independente do nome do jogador, e muitas vezes ganhava a preferência, porque era um time muito competitivo, que estava sempre buscando o título. E aí? Para dar a vocês, não posso dar ainda na exatidão, mas já vou dar um spoiler dela. E a pessoa me prometeu que depois do jogo, com a classificação à Série A, vai dar o nome. Mas que está negociando com um gigante brasileiro, e que o Vasco vai atravessar para trazer. Foi isso que me disseram. O Vasco indo para a Série A, esse jogador, o Vasco vai lá e vai pegar. E aí lembra exatamente, foi isso que disse o Edmundo. Em outras épocas, chegava lá, brigava, ganhava, perdia, fazia. Eu acho que tem a ver com aquilo que os atores americanos buscam quando fazem um ótimo filme. Qual, 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 qual. Será? É, porque a estatueta. Porra, olha, vou te falar, cara. Seria uma contratação, inclusive... Vocês não acham que o Vasco deveria entrar na briga pelo Arthur, ponta direita que o Corinthians e outro, o Corinthians Palmeiras, o Atlético Mineiro, parece, que alguns times querem. E o Pedro Raul, por que não entra na briga por eles também? Subindo para a Série A, não seria uma boa, Fabião? Porra, acho grandes nomes, né? Agora, por exemplo, o Flamengo estaria interessado no Pedro Raul. Também, né? Porque ele sabe que numa Copa do Mundo, o Pedro, o quase xará, o xará de uma parte do nome, indo bem, ele acaba despertando de novo o interesse da Europa, né? Salve, rapaziada. Chegando por aqui com uma novidade muito bacana pra todos vocês que curtem fazer apostas esportivas. O nosso novo parceiro do canal é a BetFest. É um site gigantesco de apostas esportivas ali do mundo inteiro. Lá você tem jogo de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Champions League, Campeonato Mundial, aí a Copa do Mundo, e tudo isso com os melhores odds do mercado brasileiro. Então, vou fazer o seguinte pra você, vou deixar o link aqui, ó, da betfest.io, logo ali embaixo na descrição do nosso vídeo. É só você correr lá, clicar nesse link pra poder começar a se divertir lá com a BetFest. Beleza? Tamo junto, bora pro vídeo, porque aqui é Vasco.